Não, Zé, tem que ver que cena, Zé Fui com minha doideada, ficou de bota assim, parecendo um coração, mano O formato da bunda dela Aí eu comecei a colocar, viada, que cena mais linda Eu falei, não, mano, vou gravar um vídeo Ela falou assim comigo Não, vídeo, não Toma O que vai nas aventuras que essa parte eu já me venci Ai amor, eu sou sacanagem, você sabe que eu coloco Cheguei, liguei a embeb, já to na porta Só não imaginava, obrigando a minha sogra Que cena, ela não bate o dolar, assistindo uma novela E pensa, eu não toánh o dolar, eu com a vida dela E pensa, ela não bate o dolar, assistindo uma novela E pensa, eu não toánh o dolar, eu com a vida dela Eu só não sabia quando ela ia voltar Tu vai sentar na picada da sua mãe chegar e se lombrar Tô fuga a sua janela, eu vou pular Tu vai sentar na picada da sua mãe chegar e se lombrar Tô fuga a sua janela, eu vou pular O que? Botela de quatro, de trêsão Eu botela de quatro e formou o coração Chapadão de beck com celular na minha porta Eu vou ter pra gravar com o madão Com o flash ligado, celular na mão Ela olhou e falou, orde pra mim Vídeo não Vídeo não Vídeo não Vídeo não Puta de vinha Que pedrada É o lugar de Paula Vídeo não Puta de vinha Vídeo não O que? Que pedrada Que pedrada